Quando a gente está buscando desenvolver, a gente tem o nosso, vai encontrar o nosso propósito, né? E a gente busca se conhecer e tem o autocuidado. Qual é, vamos dizer assim, o limite entre o autocuidado, o cuidado de si com a vaidade? É, eu diria que o grande problema aí, a grande dificuldade realmente, é você cuidar de si ou você mimar a si mesmo. São duas coisas, uma é muito boa e a outra é muito má. É trabalhar o próprio ego? Significa você saber o que beneficia, em primeiro lugar, quem é esse si que você está falando? Eu estou falando do ser ou do parecer, da essência ou da aparência, ambos necessitam de cuidados. Digamos que essa parte material, essa aparência no mundo material, que os gregos chamavam de persona, a personalidade, né? Ela é composta de um corpo físico, das energias que movimentam esse corpo físico, das emoções e da mente. E isso é aquilo, esses quatro corpos que a gente poderia chamar de quaternário, segundo a tradição oriental, segundo o ocidente, personalidade. Ela precisa de cuidados? Precisa. Mas qual é o cuidado que ela realmente necessita? E até onde nós estamos indo realmente com a necessidade dela? E a partir de onde já estamos indo com uma fantasia que infla a necessidade dela? Percebe? E aí a gente passa a mimar a nossa personalidade para a vida fora. Então o meu corpo necessita de alimento, é verdade, eu devo alimentá-lo. Ele tem fome, tem sede, eu devo atender essa necessidade. Mas chega um determinado momento que eu já não estou mais atendendo a necessidade do meu corpo. Estou maltratando o meu corpo para atender a minha fantasia. Então eu dou muito mais do que ele necessita, ou dou coisas que fazem mais mal do que bem. Por quê? Porque a minha fantasia necessita daquele tempero exótico, daquela quantidade que o meu vício demanda. Nesse sentido eu já estou mimando a minha personalidade, mas no fundo prejudicando. Mesma coisa em relação às suas energias, os recursos que você precisa para viver. Então eu necessito gerar recursos? Necessito. A sobrevivência tem um custo. Mas até que momento eu estou suprindo esses recursos para uma sobrevivência digna? E a partir de que momento eu já estou começando numa corrida maluca para acumular coisas, para com isso alimentar a minha vaidade? Dizer eu sou maior do que você porque possuo mais coisas? Ou meu nome está mais projetado? É um limiar tênue. Entre realmente proteger a personalidade e entre começar a gerar um chantilly que não tem nada a ver com a massa do bolo. Que mais está pesando e prejudicando o bolo do que qualquer outra coisa. Então nós temos sim que cuidar da nossa personalidade. Mas com uma maturidade, com uma moderação, com uma sensatez que sabe até onde você cuida. E a partir de onde você fantasia e maltrata a personalidade. Um homem que tivesse um grau de sabedoria, que tivesse um grau de moderação, ele trata muito melhor a sua personalidade do que aquele que é viciado e mimá-la. Porque ele sobrecarrega a personalidade com coisas que ela não necessita e que a sufocam muito mais do que a atendem. A disciplina pessoal, ela faz parte da superação dos nossos limites internos? Com certeza. Uma disciplina pessoal que é justa com o corpo, é justa com o corpo energético, é justa com as emoções, é justa com o corpo mental. Ou seja, dá a cada um o que lhe corresponde. Seu conceito de justiça platônico na república, dá a cada um o que lhe corresponde. Então, nós tendo uma disciplina pessoal, nós atendemos. O corpo necessita de alimentos, necessita de movimento, necessita de sono. Atendemos isso com justiça. E atendemos com justiça cada um dos outros veículos. Nós não necessitamos, por exemplo, que uma pessoa que eu tenho uma fantasia em relação a ela necessariamente me ame. Eu não necessito disso. Eu necessito respeitar os sentimentos das pessoas e deixar que cada um ame o que quiser e quem quiser. Mas que eu seja cada vez mais doação e amor sem esperar nada em troca. Querer que necessariamente alguém me ame, isso é uma fantasia do plano emocional. Que mais prejudica, porque cria aí uma fixação mórbida, do que propriamente beneficia. Então, eu teria que ter essa lucidez de saber o que cada veículo demanda de alimento sadio. E isso é disciplina pessoal. Hoje, diante das redes sociais, que está em alta por conta do avanço da tecnologia, hoje nós somos muito mais externos do que internos. Concorda? Eu acredito que a humanidade, desde o início dos tempos, é a mais externa do que a interna. Ela está progredindo, mas bem lentamente. Você pode perceber, sei lá, teve um período áureo na história da Grécia. Que vem desde os pré-socráticos até o período socrático, platônico, aristotélico. Um período áureo. Ali houve uma quantidade de nomes bem significativos de pessoas despertas buscando algo mais. Mas esse número significativo é insignificante perto das pessoas que estavam alienadas. Não era todo mundo que era Sócrates, Platão e Aristóteles. Eram três ou quatro nomes. Então, a gente às vezes olha para trás e diz, estamos regredindo. Bom, entre aspas, em média, a humanidade está progredindo um pouquinho. Mas ainda é um processo muito lento. Basta você ver para a gente, pessoalmente, superar um defeito, quanto é difícil. Quando a gente briga, vai, acha que avançou, daqui a pouco retrocede de novo e briga, 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 vai. Até assimilar isso aí como uma conduta constante, crescer é muito complicado. Coletivamente não é diferente. Então, nós estamos lutando para ter uma, digamos assim, um peso maior na essência do que na aparência. E disso se trata, né? Viemos aqui para isso. Mas você pode dizer que, em média, sei lá, no período do rei dos Hunos, Átila, era mais comum que as pessoas ouvissem que Átila massacrava as crianças dos inimigos e achassem isso normal, do que seria hoje nós ouvirmos que alguém estava fazendo isso. Isso já gera uma indignação coletiva, que na época não era tão comum. É um pouquinho assim, mas é como se fosse uma senoide, que vai lentamente, na média, tendo um certo crescimento. Mas ainda estamos muito mais do lado de fora do que do lado de dentro. Está aí, pessoal, mais um vídeo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Créditos, professora Lúcia Helena Galvão, canal Nova Acrópole e o podcast Lamparina. Se você busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros ações que vão te ajudar na tua caminhada pessoal, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta e compartilha com seus amigos. Muito obrigado.